Agora, bom dia senhoritas e senhoritas, estamos iniciando a gravação da aula de hoje. Vamos dar sequência à discussão sobre os anos de chumbo, mais conhecidos como ditadura militar no Brasil. Alguém com o microfone ligado aí? E aí, nós já vimos que o governo do João Goulart foi o governo afetado pelo golpe. O golpe com a justificativa de garantir a segurança da família, da pátria, foi decretado um golpe mediante essa ameaça socialista, comunista, como nós já discutimos aqui, esse inimigo imaginário está presente no Brasil desde a década de 20, de forma mais efetiva, sem nunca ter pisado aqui mesmo, sem nunca ter puto as gaspas fora. Já deu para entender que qualquer um que fale em reforma agrária ou direitos trabalhistas é taxado de comunismo. E sobre a alegação de proteger a gente desse mal, nós temos aí uma série de golpes no Brasil. Vimos aí que o primeiro presidente dessa chamada República Civil Militar, se a gente pode falar disso, foi o Castelo Branco. Nós comentamos sobre o Castelo Branco, de que ele tinha a perspectiva de que ele ia produzir uma limpeza nas instituições, retirando todos aqueles que ameaçassem, e que esse processo levaria o quê? De seis meses a um ano, no máximo. Durante o governo do Castelo Branco, os governos serão mantidos, os governos estaduais, as assembleias, o congresso, as câmaras, nada será, em tese, afetado por esse controle militar no país, nós vimos que a imprensa não será perseguida. Isso no discurso. Na prática, todos aqueles identificados como opositores seriam perseguidos. Nós vimos isso como falamos do AI-1, e ficou reforçado com o AI-2. O AI-2 tem um destaque, porque, assim, não, não é golpe, a democracia está mantida, veja lá, o congresso está funcionando. Só que todos os partidos políticos existentes são eliminados. de oposição, o ato institucional número 2, nós vimos aí. Vimos aí destacando a criação da Arena Aliança Nacional Renovadora do Brasil. Nós apresentamos a Arena como representante de tudo mais conservador. Tudo que é conservador, tudo que representa. Os interesses conservadores serão representados na Arena, que vão dar todo o suporte, toda a legitimidade a esse governo ditador que se instaura no Brasil. A gente ia começar a falar do Costa e Silva, o governo Costa e Silva. Antes do Costa e Silva, vamos falar aqui do AI-3. O AI-3 vai ser instalado em 1966, estabelecendo eleição indireta para governadores. e prefeitos e prefeitos e põe em prática a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional abre as portas para qualquer medida que venha a restringir os direitos individuais do povo. Aqui, ó. Torna indireta a eleição para governador. Finalmente, manda mais um, o AI-4, que dá o Congresso ilimitados. vai elaborar uma nova Constituição. Opa! Uma nova Constituição. O que nós vamos chamar de poderes limitados? Bom, tudo que for proposto, deveria passar pelo CRIV, esse governo civil militar, para ser aprovado a norma. Ok? De quebra, ainda, outorga a Lei de Segurança Nacional, engessando setores da sociedade, em normas rígidas e autoritárias, impõe sanções pesadas a quem violassem tais dispositivos. Ou seja, vai estabelecer o que pode ou não funcionar, o que pode ou não ser dito, o que você pode ou não fazer. O que foi identificado como ameaça à segurança nacional seria reprimido. Disse para vocês na última aula e vou repetir. Apesar de todas as medidas restritivas implementadas pelo governo militar, existe manifestação. As pessoas estão nas ruas. Existe manifestação. É claro que não é toda a população brasileira. Até porque parte da população brasileira não consegue entender e ler esse contexto. Então, não se mobiliza por capacidade de entendimento e é facilmente manipulada e dirigida. Existe uma parcela que apoia esse contexto. Existe uma terceira parcela que se opõe a esse contexto. E essa parcela está na rua. Ela está se manifestando, ela está se mobilizando. Existem manifestações, existem greves que estão sendo reprimidas com violência. Daí a importância da Lei de Segurança Nacional que legitima toda e qualquer ação violenta contra esses opositores. É importante perceber isso. O texto da Constituição, aprovado, entre aspas, pelo Congresso. Por que é aprovado aqui, entre aspas? Porque ela não foi feita de forma livre. Ela é controlada por esse governo de caráter ditador. Incorporava os dispositivos impostos pelos militares. Reforçando ainda mais o presidencialismo e fortalecendo o executivo. Os que defendiam... Peraí que tem alguém bloqueado aqui. Só um minuto. Pronto. Os que defendiam o Castelo Branco advogavam que as medidas tomadas pelo presidente visavam evitar uma avação mais radical do grupo chamado Linha Dura. Opa! Então você percebe... Muita atenção nisso. É que dentro do próprio Exército existe uma divisão. Um grupo considerado Linha Dura. O que esse grupo Linha Dura reivindica? A radicalização do processo. A radicalização do processo. Ou seja, um governo ainda mais... Um governo de caráter ainda mais ditatorial. Um cerceamento ainda maior das individualidades. O direito de prender, torturar, coisas desse tipo. Qual o objetivo da prisão e tortura? Identificar os opostores. É importante você perceber que dentro desse contexto, ninguém, absolutamente ninguém, está salvo. Nem aqueles que apoiam a ditadura. Basta uma denúncia. Basta um bate-boca com alguém com influência. Para você ser alvo desse concurso. É muito importante perceber isso. E existe uma ala... Não que ela seja... Defensora da ampliação das liberdades. Mas ela se opõe a determinadas posturas defendidas por essa alinhadura. Isso não significa que essa ala menos agressiva não passa vistas grossas às ações violentas produzidas por esse grupo ditadão. Quem vai assumir o governo pós-Castro-Branco vai ser o Costa e Silva. Durante o governo Costa e Silva, essas medidas propagadas pelos AI-2, principalmente, serão colocadas em prática. De forma mais efetiva. E é durante o governo Costa e Silva que o AI-5, tão detestado AI-5, vai ser elaborado. E... Vindo a ser aplicado, posteriormente, de forma mais efetiva, pelo seu sucessor, o Garrastazul Médio. Mas durante o governo do Costa e Silva, o que a gente vê? Qual o discurso dele? Ele assume prometer a democracia e a economia em ordem. De que forma que ele vai fazer isso? Através da violência. Durante o governo do Costa e Silva, você vai ter mobilizações populares. Destaque aqui para a UNE. O que é a UNE? Alguém sabe me dizer o que significa a UNE? Alguém sabe me dizer o que significa a UNE? Procura no Google, não. Se não souber, é só dizer não sei. União Nacional dos Estudantes. Isso não é novo, não, tá, gente? Isso é velho. A UNE está nas ruas. Com seus cartazes, com suas bocas e suas vozes gritando. Num primeiro momento, o que a UNE está reivindicando, no primeiro momento, o que a UNE está reivindicando é a melhoria na qualidade da educação. Num primeiro momento, é isso que a UNE está reivindicando. Melhoria na qualidade da educação. Contudo, entretanto, durante as manifestações, o estudante vai ser morto. E isso vai fazer com que a postura da UNE se torne mais efetiva, mais opositora a esse governo estabelecido. Então, você vai ter a ampliação dos movimentos estudantis e a violência da polícia e do exército vai fazer a violência da polícia e do exército em relação aos estudantes. Vai fazer com que outros setores da sociedade venham aderir ao movimento. Setores da classe média, inclusive a igreja. Não, a parte da igreja, não toda a igreja, se incomoda com o excesso de violência. A gente pode falar, se a gente pode usar esse termo, o excesso de violência, era violência nua e crua, descarada. Em relação aos estudantes, por que a classe média vai entrar? Para bolas, os estudantes são os filhos da classe média. São os filhos da classe média. Você, por exemplo, vê o seu filho ser espancado por um policial porque está numa manifestação reivindicando a melhoria dessa educação. A manifestação pelo preço da passagem a baixar, por exemplo, é por chungar gás, lacrimogênio e quebrar os dentes das pessoas por cacetete. Você chega em casa quebrado. Então, a violência produzida pela polícia e pelo exército, observa, a PM e o exército, são duas instituições. A violência exigida dos contos dos estudantes vai acirrar o clima de descontentamento, fazendo com que esse movimento de oposição cresça ainda mais. É importante perceber isso. Você vai ter, em 1968, a chamada passeata dos 100 mil, em protesto à ação do governo ditador, em protesto à retirada das individualidades, em protesto a esse show de violência produzido, de restrição às individualidades e liberdades produzido por um governo. Você vai ter aí a classe média, membros da igreja, da UNE, artistas, músicos, todos os setores da sociedade envolvidos nessa passeata dos 100 mil, reivindicando a volta da democracia, que foi retirada agora, em 1964. Vê que nós já passamos quatro anos de ditadura do Castelo Branco, que imaginava que ia durar seis meses ou um ano. Um jantar muito nem em 1968, o quarto ano. Importante observar isso. Mesmo muitos dos que apoiaram de forma exaustica o golpe de 1964, agora viam no que estava acontecendo. Estava longe de ser o que era desejado. Inclusive, várias políticas de peso que apoiaram o golpe e votaram em Castelo Branco, passaram a acusar o governo de desvios de rumo. Olha só, veja só, acho que isso nunca mais aconteceu no país, né? Pessoas que apoiaram o golpe e viram que houve um desvio dos rumos e se arrependeram de terem apoiado o golpe. Ainda bem que isso nunca mais aconteceu na história do país. Foi só dessa vez, nunca mais teve isso. Inclusive, políticos de peso. E aí você teve formação. A formação de a frente ampla, a palavra bonita também, que marca a nossa história, é essa desgraça de frente ampla, né? Que reuniu políticos até então adversários. Então você juntou o Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, João Goulart, para exigir a redemocratização do Brasil. Veja só, a frente ampla da década de 60, né? Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, João Goulart. É, mas você pegar aqui, não vou falar não, mas não que pode magoar alguém. Mas deixa pra lá. Mas é importante você perceber... Ah, tá repetindo. Não, não, tá repetindo. É importante você perceber semelhanças. É importante você perceber semelhanças de ação, de comportamento. É importante você perceber isso. E fazer esses paralelos. É muito importante. Os operários voltam a paralisar as atividades, ou seja, greves. Os estudantes voltam às ruas, mesmo na clandestinidade. Está aqui, ó. A UNES organiza movimentos. Em 68, aqui o estudante Edson Luiz é morto no restaurante do Calabouço do Rio de Janeiro. E aí o pau quebra. E aí o pau quebra. Aqui a marcha dos 100 mil. Olha que beleza, viu? A foto de cima. Conta com a participação. Aqui, ó. Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Olha a igreja que participou. Da passeata dos 100 mil. Importante ter acesso e informação sobre isso, tá gente? Aqui, ó. Desculpa. O refluxo está atacado. Eu estou engaçando toda hora. A classe artística. Nós vamos ver alguns LPs nas próximas aulas. Edistos e músicas. Com seus talentos, né? Chico Buarque, Gerardo Vandré, entre outros. Se destacam. Vocês conhecem essas músicas? Pesquisa. Joga aí no Spotify. Joga no YouTube. Dá um Google. Ouve as músicas. Mais do que ouvir as músicas. Você não ficar com aquele papo assim. Ai, que credo. Que música chata. Lê a letra. E pense sobre a letra. A crítica que está sendo feita. Ao sistema naquele momento. O governo Córcio Silva, mediante as mobilizações de estudantis, da classe artística, as greves operárias, as passeatas, reivindicando a redemocratização, o que ele faz? Ele reage às manifestações. O que ele produz? Está aqui, ó. Destaque para vocês. Proibindo o funcionamento da frente ampla. Liberdade política não existe. Impedindo as manifestações de rua. Está proibido se manifestar. Quem está na rua fiscalizando? A polícia e o exército. Intervenção nos sindicatos. Prende estudantes. Amplia a censura. Aprende livros, jornais e periódicos. É clássico da ditadura negar a ciência. Você está vendo isso? É clássico de qualquer governo ligado à ditadura. É clássico. Negar a ciência. Questionar a ciência. Ainda bem que nunca mais aconteceu isso no Brasil depois da década de 60. Nenhum governo nega a ciência no Brasil. Nem se vota contra o processo educacional. Ainda bem que isso só aconteceu na década de 60. Mas o que a gente vai ter? Você vai ter a criação do AI-5. O AI-5 vai ser vamos dizer assim um marco importante porque ele de fato restringe agora oficialmente tudo que o governo fazia sem ter uma devida legitimidade vamos colocar ele legitima. O AI-5 mediante as pressões ele fecha o congresso caça mandatos de políticos suspende direitos cidadãos e demite funcionários públicos inclusive judiciários. Quem são esses indivíduos que estão sendo demitidos e expulsos? Todos aqueles que questionam as ações do governo. Aqueles indivíduos que defendem o governo permanecerão nos cargos. Aqueles que se opõem serão demitidos. aplica medidas de segurança como liberdade vigiada a proibição de frequentar determinados lugares é o que a gente chamava de espalhar bolinho. Três pessoas conversando na esquina a polícia abordava porque qualquer três pessoas conversando poderia ser algum grupo planejando uma ação terrorista contra o governo. Veja o grau de loucura que esses caras alcançam. A gente chamava de espalhar bolinho. Então você chegava e espalhava o bolinho. É claro que você não espalha o bolinho sem cidadão por favor você chega agredindo e empurrando chutando uma mulher grávida dando porrada dentro do mercado coisa desse tipo. Governar por decreto entre outras as coisas. Ou o cidadão só atendido por medidas determinadas pelo discípulo não poderiam recorrer ao judiciário. Não poderiam recorrer. Significa dizer isso que você ia ser preso porque sim. você vai ser preso porque sim. É isso que significa. Se você fosse identificado como suspeito você seria preso. Então o grau de violência implementado contra a população vai ser muito grande. E é por isso é importante perceber isso. Quando a gente começar a falar de resistência dos movimentos urbanos e rurais eu já vi uns caras falando assim porque a oposição atacou o exército é claro ele não atacou ele revidou olha o grau de violência a qual a população os opositores estão sendo atingidos nesse momento. Penso que você não você não podia se manifestar contra o governo você poderia ser denunciado e a polícia poderia bater na sua porta no dia seguinte e te conduzir até uma delegacia mais próxima quando você seria interrogado. e de acordo com a denúncia feita a você vai saber se você voltaria para casa. Existem pessoas que até hoje não voltaram ninguém sabe onde estão. É importante perceber isso. Então os grupos de resistência que vão surgir no Brasil nós vamos falar deles depois tanto no meio urbano quanto no meio rural eles estão reagindo a essa violência implementada pelo governo brasileiro eles estão reagindo ao desaparecimento de pessoas próximas a ele é uma reação para tentar compensar essa ciranda de violência o governo buscou mostrar serviço para enfrentar a enorme massa de analfabetos e oferecer um substituto ao projeto Paulo Freire você vê que todo o governo de caráter ditador nega Paulo Freire ainda bem que isso acabou em 64 eu acho que vocês que gostam de ouvir podcast que ficam recebendo informações de de whatsapp deveria ler né o livrinho do Paulo Freire veja só é pequenininho vocês tem capacidade de ler condições de ler é pequenininho não é um livro grande não se pegar para valer dois três dias leia a letra não é muito grande a letra não é muito pequenininha dá para ler a pedagogia do oprimido e aí você vai ter uma ideia do porquê que governos de caráter ditador fascista se opõem ao Paulo Freire você vê que a negação ao Paulo Freire não é de hoje leia você baixa o livro da internet a pedagogia do oprimido para você entender o porquê eita peraí fui digitar aqui o porquê a pedagogia do oprimido é tão negada aí você compara com os podcasts que você ouve que negam ao Paulo Freire desses youtubers e outros indivíduos falam tanto de Paulo Freire eu acho que eles nunca leram a pedagogia do oprimido lê critica faça sua crítica faça sua análise sugiro muito talvez seja a obra que eu mais recomendo a vocês dê uma lida nessa obra para entender porquê que todo governo de caráter ditador fascista autoritário repressor nega essa obra sugiro larga de preguiça lê o livro você baixa e vê a internet você acha até versões mais reduzidas se você quiser você acha sugestão você vê então em oposição para tentar amenizar vem um projeto de ampliação né para tentar acariciar né você bate e assopra o povo como assim vamos criar o Mobral o Mobral é uma forma de você que não tem um ensino médio você não tem um ensino fundamental acesse você ganha um diploma porque no Brasil o diploma é status né você dá um diploma para um indivíduo o indivíduo acha que é melhor do que todo mundo porque ele tem um diploma agora né então você vai fazer aí o seu ensino fundamental o ensino médio em 30 dias 60 dias e você pronto você tem ali o seu diploma então o Mobral é criado pelo governo ditador com o objetivo de reduzir o analfabetismo no Brasil o que significa não ser analfabeto no Brasil assinar o nome se você tem essa capacidade de assinar o nome você já não é mais visto como um analfabeto pasmem mas é mais ou menos por aí não te exigem muito para você ser considerado alfabetizado ou não nesse país ok e aí o cara vai se achar bom tá vendo o governo ditador foi bom ele garantiu o Mobral para nós na tentativa de mostrar a preocupação com o homem do campo historicamente explorado o que ele vai fazer aí ele cria o Fundo Rural Fundo de Assistência e Previdência do Trabalho Rural cria a FUNAI para cuidar dos índios também então ele precisa mostrar medidas compensatórias que desviem o foco à violência às reivindicações populares as reivindicações estão acontecendo as manifestações estão ocorrendo as pessoas estão sendo presas perseguidas e esse governo não consegue produzir uma ação efetiva por exemplo que resolva não sei se vocês perceberam nós não falamos até agora em medidas de caráter econômico vocês perceberam isso que nós não falamos nada no sentido de tá dentro da perspectiva econômica o que que está sendo produzido nós não falamos disso até o momento nós só falamos de tiro porrada e bomba percebeu nós não falamos nada em relação à economia porque nada ou muito pouco tá acontecendo nesse sentido o Brasil vai seguindo nesses quatro anos de ditadura até agora o ritmo anterior uma política entreguista ligada aos interesses do capital estrangeiro que pertence àquele grupo conservador que favoreceu os interesses do golpe nós não falamos nada nós falamos de censura não falamos se há censura se há perseguição de todo aquele que questiona esse governo militar quem vai postar ou denunciar corrupção nesse governo sendo que funcionários públicos opositores foram demitidos a imprensa tá censurada quando e aonde você vai ouvir falar em corrupção na ditadura é por isso que os mais antigos reproduzem essa falácia não por culpa deles de que na ditadura não tinha corrupção claro não era denunciado não podia denunciar a própria violência nós vamos ver vamos falar mais à frente para que as pessoas soubessem das práticas de prisão tortura produzidas pelo governo você vai ter o sequestro de um embaixador norte-americano nós vamos falar disso eu vou sugerir o filme para vocês assistirem e a condição para soltar o embaixador era permitir que os grupos de oposição os rebeldes vamos chamar assim tivessem uma carta lida no jornal denunciando só aí a população vai ter acesso a essa informação e mesmo assim muitos vão duvidar daquilo que foi lido mas observa nós não falamos até agora nós não falamos de economia porque não há muito sendo feito ou nada sendo feito efetivamente era a hora do governo mostrar a solidez de um projeto de um projeto aaaah uma dana chamada viu uma delas teve início do governo a construção da ponte Rio Niterói é importante perceber isso o governo militar ao longo da sua trajetória vai ser caracterizado pelo que nós vamos chamar de obras faraônicas aquelas obras grandes para demonstração de poder que vai regimentar muitos braços para produzir mas muitas dessas obras que vão ter isso não vão terminar ou não vão ter sentido nenhum a ponte de Niterói é um caso a parte mas isso aí vai servir como motivo de mostrar o desenvolvimento e o crescimento do país nesse sentido em 69 deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente possa falar aqui do governo do Cossico só para destacar revenda o AI-5 de 68 o AI-5 garante deixa eu escrever isso aqui o AI-5 garante o uso da violência exatamente garante o uso da violência então o AI-5 vai garantir o fechamento do legislativo suspensão de direitos políticos enfim não é o uso do ABS Corpus intervenção federal decreto estado de sítio aquela democracia aparente garantida pelo Castelo Branco está vendo não é ditadura não o congresso está aberto a imprensa está funcionando essa aparente democracia do Castelo Branco ela rui ela deixa de existir no governo Costa e Silva ela deixa de existir com o AI-5 agora de fato a gente vive uma ditadura às claras de fato ok ele adoece e se afasta quem vai pôr em prática esse AI-5 vai ser o Garrastazu Médici é importante você observar que todos os presentes militares até agora você vai vir com essa tarja aqui eleito entre aspas porque ele vai ser eleito por uma junta de pessoas ligadas a eles aos interesses daquele grupo não é eleito democraticamente é o povo que está escolhendo ok quem vai assumir vai ser o Garrastazu Médici e aqui vai ser o auge da violência na ditadura no Brasil ok o Garrastazu Médici vamos chegar aqui embaixo porque a gente discute esses exercícios com vocês vem filho vem filho vem filho tá aqui de 64 a 85 se fosse possível qualificar um governo só pelo conjunto de realizações poderia afirmar que o governo Médici foi bastante positivo por diversos empreendimentos então vamos ver o que vai acontecer durante o governo Médici que empreendimentos serão produzidos nos governos Médici vamos ver criação do INCRA isso aqui é bem legal criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária aí quando você olha para a reforma agrária que foi produzida nessa época ela é insignificante o inglês vem Programa de Integração Nacional com a ampliação das rodovias Cuiabá, Sant Terém e Transamazônica joga no Google aí vê se a Transamazônica terminou quem chama aqui de obra faraônica joga no Google vê se ela terminou vê até onde ela foi a ampliação do mar territorial brasileiro para 200 milhas limite aqui do litoral a demarcação que tem uma parte do oceano que é universal não pertence a ninguém vocês sabem disso a inauguração da ponte de Niterói a criação a criação da Telebrás já privatizada a criação do PIS-PASEP participação dos trabalhadores nos lucros da empresa pergunte para o seu pai quanto é que ele ganha de PIS-PASEP se isso existe ainda quanto é que ele ganha no final do mês somente a tudo isso a expansão do crédito opa agora sim ficou bonito a expansão do crédito com a popularização do sistema de crediário a manutenção da inflação em patamares baixos de quebra as altas taxas de crescimento econômico está aí bom então o país a partir de agora você vai ter durante o governo do Garrastra Azul que nós vamos chamar de O Milagre Brasileiro o Brasil nessa época começa a crescer começa a desenvolver começa a investir em obras a ampliação do crédito vai permitir a parcela da classe média a parte da classe média acessar bens de consumo dando a sensação de prosperidade é importante observar que o ministro da época o Delfineta ele vai dizer o seguinte que era importante deixar o bolo crescer em que sentido o bolo crescer o Brasil está desenvolvendo o Brasil está enriquecendo o Brasil e aí você vai ter um monte de de chavões discursos construídos nessa época discursos do tipo o gigante está adormecido o gigante adormecido o Brasil um gigante adormecido o Brasil o país do futuro esse discurso isso mexia com a gente com as pessoas mas o país do futuro o gigante adormecido ninguém segura esse país olha o discurso nacionalista mediante a um momento de crescimento e desenvolvimento econômico graças ao financiamento estrangeiro é sempre bom frisar que todo esse milagre econômico ele vem às custas de empréstimos e financiamento estrangeiros que os governos subsequentes após a redemocratização não terão como andar estarão com as pernas quebradas tamanha a dependência desse capital estrangeiro ao fundo monetário internacional então todo esse crescimento econômico nós estamos vivenciando nesse momento e que vai afetar uma parcela pequena da sociedade a massa ela não participa disso o que você vai ter isso é muito interessante e eu percebi isso nas pessoas do meu meio não sou rico e nunca fui rico mas eu percebi isso por exemplo eu morei 30 anos no bairro Laranjeiras a minha mãe mora lá até hoje o que que era o bairro Laranjeiras quando ele cresceu ele foi um bairro construído com casas da Inocopes Inocopes e Coab a Coab eram casas menores Inocopes eram casas um pouquinho maiores e essas casas esse conjunto foi construído para serem vendidas ou compradas adquiridas vou usar um termo chulo desculpa vou usar um termo chulo fica mais fácil compreender pelos peões que trabalhariam no polo industrial da serra hoje chamado civite e logo em seguida você tinha nas imediações de Carapena você tinha CST a Vale mais na frente a Aracruz então os peões os operários os trabalhadores dessas empresas morariam nesses bairros nesses conjuntos habitacionais periféricos e esses operários que trabalharam nessas grandes empresas estatais Vale CST nesses pós-industriais que vão surgir essas empresas davam uma proteção a esses trabalhadores que permitiam a esses trabalhadores apesar de uma vida muito dura muito difícil dia a dia acordam cedo e trabalhando muitas vezes em atividades que foram em risco suas vidas em algumas das profissões permitiram esses indivíduos acessar essa casa popular e garantir aos filhos o que ele não teve por exemplo educação mesmo que seja pública mas o filho conseguiu estudar e alguns desses filhos conseguiram acessar a universidade necessariamente não eram cursos de ponta o que vai acontecer é claro alguns vão conseguir acessar cursos de maior destaque no Brasil ter sucesso é fazer engenharia direito e medicina se você não fizer um desses três você fracassou o brasileiro ele lambe bota paga pau para a farda e jaleco se você não fizer medicina direito ou engenharia parece que você não faz nada você tem que fazer você tem que ser doutor nesse sentido mas você acessa você vai permitir ao filho desse operário por exemplo acessar as escolas técnicas qual era o objetivo da escola técnica federal do espírito só que no caso da antiga ETF que eu fiz você tinha lá seis cursos eletrotécnica metalurgia mecânica quem fazia um desses três cursos praticamente emprego garantido na década de 80 na década de 90 ele era absorvido os melhores então direto eram absorvidos por essas grandes estatais que pagavam belos salários que pagavam davam àqueles indivíduos uma perspectiva de mudança sem ter um curso superior os outros três cursos agrimensura estradas edificações estavam relacionados a esse processo de expansão de construção vias estradas novos bairros o crescimento urbano se apropriava desses outros três grupos de técnicos que havia então você vivia dentro de um contexto favorável que permitia a sensação deste milagre econômico só que o preço acertado foi muito caro nós vamos ver isso depois a discussão vai ser se o Brasil está crescendo tanto por que essa riqueza não está sendo distribuída pelo povo e o que o ministro vai dizer é o seguinte é importante deixar o bolo crescer uma vez que o bolo tiver crescido a gente divide o bolo cresceu ele foi dividido só que o povo ficou com uma fatia muito pequena desse bolo ficou com uma fatia muito pequena o grosso do bolo quem ganhou? o capital estrangeiro os grandes industriais as grandes empresas que participaram nesse processo os grandes raciocínios a população repartiu muito pouco só que para uma população que não tinha nada esse pouco pareceu a última bolacha do pacote a consagração soma-se a isso o fato de que na década de 70 que é o período em que o governo Médici vai agir 69, 74 o Brasil vai ser tricampeão do mundo de futebol então a seleção brasileira vai ser usada como instrumento de união popular a seleção brasileira o Pelé até hoje Pelé foi um grande futebol mas um péssimo político o Pelé não é exemplo a ser seguido politicamente por ninguém como diz o Romário o Pelé de boca fechada é um poeta mas a seleção brasileira de 70 ela vai unir direita e esquerda por exemplo não existe partido político em Copa do Mundo não existia porque todo mundo era brasileiro a música da época veja só década de 70 dizia mais ou menos 70 milhões em ação pra frente Brasil do meu coração 70 milhões era a população do Brasil na época 50 anos depois quantos nós somos veja quantas vezes isso multiplicou na década de 70 nós tínhamos 70 milhões então durante esse período de Copa o melhor futebol do mundo o discurso ufanista o que é o ufanismo é você olhar só para as coisas positivas você só olha as coisas positivas e nega todo aquele aspecto negativo e aí dentro desse discurso nacionalista ufanista o discurso já vem junto Brasil ame-o ou deixe-o não está satisfeito vai embora não está satisfeito vai embora o discurso vai ser esse Brasil ame ou deixe não está satisfeito lute eu já disse pra vocês discurso que os incomodados que se mudem não os incomodados que se manifestem isso que eu sempre falo pra vocês e a minha opinião discorda se manifesta porque os incomodados tem que se manifestar eles tem que ser ouvidos pode até ser que o que ele diga ninguém leve a sério mas ele tem que ser ouvido os incomodados que se manifestem mas esse discurso vai ser apropriado pela ditadura o Brasil é o país do futuro é um gigante adormecido ninguém segura esse país Brasil ame ou deixe e vai ter um discurso muito forte em defesa das empresas nacionais o petróleo é nosso ele ganha forças cada vez mais sempre ganha mais forças senhores faltam dois minutos pra fechar o cisco nós vamos encerrar aqui e e como e e e e e